Bom dia, hoje é sexta-feira, fiz ponto outra vez, eu sei, sou uma preguiçosa e não há Fórmula 1 este fim de semana, portanto eu decidi fazer assim um vlog de um fim de semana sem Fórmula 1 é uma pena, é uma pena haver fim de semana sem Fórmula 1, mas é a realidade Hoje o que é que eu vou fazer? Nada descansar, ver o Rolando Garros, ver o Euro que vai começar hoje mas para já vou entregar esta encomenda da Amazon e entregar-se às compras, mas como isto não é um canal de lifestyle para fazer rolls de leite de amêndoa ou muito soja eu vou-vos poupar a amassada a verem-me a fazer um roll de cozinha Está na altura da primeira semifinal de Rolando Garros, o meu grande slam favorito e agora é o Sverev contra o Tsitsipas a minha previsão vai ser o Tsitsipas a ganhar Pronto, o primeiro ponto fica na rede Sverev, tens que acordar homem, ok? Só passar uns segundos, a bola é para passar além da rede Isso sou eu, nas minhas aulas de ténis já o sábado que a bola fica sempre na rede ou vai sempre fora? Eixi! Fora por assim! É que não foi assim, foi mesmo fora Sobe a rede! Cheguei agora da minha caminhada e a pensar que já estava terminado o jogo, não! Mas o Sverev lembra-se de ganhar o terceiro set e isto ainda vai acabar a 5 setes Já viste que o Sasha tem uns cordões? Só falta ter o terço Nadal, Djokovic e quem vai ganhar é o Nadal E eu até estou com a camisola do Alonso para dar boa sorte ao espanhol Ah, Djokovic, tu não vais quebrar o jogo de cerveja já ao Nadal Ah, ficou grande e burro Fui jantar e vim e ele ainda não ganhou o set Olha, senhores, eu tenho o jogo daqui a uma hora Turquia e Itália para ver Não posso estar à vossa espera Agora o indo da Itália Este eu conheço Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ai não, a bolinha vai ser entregue num Vox Vagana. Aquilo devia ser falta. Ixi, senhor. A baliza estava 2 metros abaixo de onde tu chutaste. The next day. Bom dia. Sábado, à altura da minha aula de tênis. E eu não sei quanto ficou ontem o jogo. O jogavete estava a ganhar, mas eu espero que o Novel tenha dado a volta por cima. Rolando a luz. Pronto, não. O jogavete ganhou. Eu vou para o meu alinhamento de tênis, que já estou atrasada, de certeza. Sim, 8h44, já estou atrasada. Pronto, vai. Rally Cross. Ai, tenho que ver isto porque tenho que apoiar a equipa dos meus tios. Eu não percebo nadinha deste campeonato. Mas acho que isto é super em lei 600. É muito pó. É muito pó para mim. Anda. Olha, saiu uma roda. Saiu uma roda. Uma roda a sair do João Ribeiro. Um azar para João Ribeiro, quando era o líder. Como é? Ia sair da roda do Skoda Fábia. Como eles abordam os corretores. Isto não é para mim. A aproveitar o Sleepstream. Abre o DRS. Não, que ainda estão nas curvas. Oh, perdeu tempo. Perdeu tempo. Isto é que a Joker Lap é dar mais um bocadinho... Ai, uma lousada, quando eu opino, era uma Joker Lap mais comprida. Deslizam ali na lama. Ai, Jesus, que eles estão coladinhos na traseira. Eles estão coladinhos na traseira. Pá, passa, passa, passa. Cuidado, cuidado, cuidado. Estou a comprar também o For Fiesta para andar aqui. A Finlândia até não está... Está a correr bem. Ele está bem, certo? Está a ser um estado muito jovem. Após o todo o estado. Bom dia, hoje é domingo. E ontem eu não gravei mais nada. Apesar de haver jogos e isso. Só que, pronto, eu acho que... Eu desliguei a internet completamente. Não estive mais no telemóvel e decidi ir ler um livro. Porque realmente ontem, pronto, o acidente... Deixa-nos assim mais... Quando vemos assim ao vivo, deixa-nos um pouco afetados. E, pronto, nada melhor do que ir dar um passeiozinho na minha moto. Eu tenho aqui dois capacetes. O meu velho e o meu novo, que me deram no aniversário. Isto deve-me ficar lindo, ó. Sério. As vontades que é daqueles capacetes antigos. Ai, vou ficar linda. Assim com os meus óculos. Ai, isto nem dá para pôr os óculos. A minha tia ofereceu-me estes óculos. Isto é para pôr aqui em cima. Até que pôr. Agora sim. Isto parece o capacete de Lando no Mónaco. Boa tarde. Foi passear na minha motinha e já estou um pouco melhor. Mas, mesmo assim, eu vou ver agora a Inglaterra contra a Croácia. Mas acho que não vou reagir mais, assim como o Roland Garros, afinal. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Foi assim um vídeo um pouco diferente. Porque não tem nada a ver com a Fórmula 1. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ponham um gosto. Subscrevam o canal. E vemos-nos no próximo fim de semana. Adeus.